Música Fala pessoal, beleza? Edival com você novamente na área aí, ó Pessoal, é o seguinte, tô com uma SP440DN Mas o tutorial de hoje serve pra SPC430, SPC431, SPC435, SPC440 E também serve pra MC300 também, tá pessoal? E MC400 também, tá? Aqui tem um código chamado SC565, tá? O que é esse código aí, pessoal? Geralmente, ou a lâmpada do rolo de pressão quebrou Ou o temostato tá aberto Ou o temistor sujou Vamos tirar fora aqui a fusão Vamos desmontar e mostrar aonde verificar, tá? Primeiro passo, pra tirar a fusão fora Destrava aqui, ó Ela vai abrir Destravar os caras marronzinhos aqui, ó Tá? E pegar a fusão Beleza? Notem, tá meio quente a fusão Vou esperar esfriar um pouco, tá? Precisamente pra não queimar a mão Porque ele é a temperatura de 120 graus Beleza? Vou desmontar agora Vou dar um pausa aqui Vou lá pra mancada Pessoal Com a fusão em mãos Vamos tirar a carcaça de cima Primeiro passo Vai ser quatro parafusos Os parafusos de cima Eles são todos iguais, tá? É dessa forma aqui, tá vendo? Tá? Quatro parafusos Vai virar pra você a fusão Pra você, ó Mais dois aqui também, ó Beleza? Aqui, ó Vou destravar aqui já, ó Enquanto esquiva a frente Pressão pra frente, ó Tira fora Beleza? Agora aqui, ó Vai levantar um pouquinho, ó Vai levantar um pouquinho Destravar aqui, ó E tirar, tá vendo? Dessa forma aqui O que eu vou fazer aqui agora Eu vou tirar mais quatro parafusos Pra tirar a limpeza do rolo de pressão, tá? Que essa máquina tem uma mantinha Vão ser quatro parafusos, ó Um Dois Dois Três Quatro Quatro iguais também Só que são distintos, tá? A mantinha vai sair, ó Tá vendo aqui a mantinha da fusão? Tá? De limpeza O que eu vou fazer agora? Nessa parte aqui Eu vou dar um pause Eu vou pegar ali um multímetro Pra mostrar como é que mede isso também, tá? Rapidinho Tá aqui, tá? Vou destravar o meu multímetro aqui rapidinho De grosso modo mesmo Vou colocar em qual escala aqui, pessoal? Na escala continuidade, tá? Aqui não tem nenhum tipo de... Só quero ver se realmente não tá nada quebrado Ou aberto, entendeu? Feito isso aqui, ó A escala tem que apitar, tá vendo? Aqui embaixo, ó Tá? Pouco importa Eu não coloquei a ordem correta Porque eu só quero que eu precisava ver isso aqui, tá? Vou colocar pro ladinho aqui Vou fazer o quê, ó? Vou medir primeiro A lâmpada, tá? A lâmpada Ela tá conectada Aqui E aqui, tá? Lâmpada Está ok Tá? Vou medir o termofato agora aqui, ó Esse e esse, ó Vou segurar aqui E aqui, ó Opa! Já não apitou, tá vendo? Tá, ó Porque, ó Aqui Pra cá Aqui pra cá Tá ok também, ó Tá ok também Aqui pra cá Não tá ok Tá Daqui pra cá Eu já vi que não tá funcionando Tá vendo? Ó Tá parado O que eu vou fazer aqui? Essa fusão é fácil, tá, pessoal? Ela tranquila Eu vou tirar fora o termostato É tranquilinho, ó Eu vou destravar um lado da lâmpada O lado do lâmpada também, ó Feito isso Mais dois também aqui no frame, ó Na estrutura Não vai encostar a chave no rolo de pressão, né, pessoal? Dá pra fazer sem encostar, tá? Vamos lá, hein? Vamos estragar a pressão da máquina Feito isso Vou puxar pra mim, tá? E vou medir de novo, ó Medir esse aqui Ele tá bom E esse aqui, ó Ele tá ruim Tá vendo? Ó Não Ruim O que eu vou fazer aqui, pessoal? A grosso modo Era importante É Trocar esse termostato, tá? Por quê? Porque quando você faz Essa coisa de bater Ele voltar Ele começa a resistir um pouco Com a temperatura, tá? Então a fusão pode Aquecer mais do que o normal E talvez Ser pior, tá? Ó Aqui eu sinto uma bolinha Aqui não, ó Tá afundado, ó Então por isso que, ó Não vai, tá vendo? Então, pessoal É o seguinte Eu vou voltar isso pro lugar Na manha de bater nele, tá? Certo? Aqui fazer assim, ó Estava de voltar Talvez não volte esse aqui, ó Tentar aqui no No chão aqui Que é mais fácil Voltou Aqui porque tem esse pano Talvez tá Dando aquela famosa Amortecida, tá, pessoal? Então, ó Tá? Ok, ó Esse profissional é muito usado Em campo Porque Por causa de um termostato A gente fica parado O pessoal faz essa volta Manualmente, né? Funciona, tá, pessoal? Vocês viram aí que funciona, tá? E você viram que eu bati com força Não estraga, não, tá? Eu Eu prefiro Nesse caso Já pedir a troca de um outro, tá? Só pra garantir, tá, pessoal? Porque tem cara que já Ampeia com fio Não aconselho fazer isso, tá, pessoal? Isso aí é amadorismo Por favor Não evitar estragar Estragar a sua máquina Pro bobeiro Por causa de um fio O pessoal Emenda fio ali Faz direto Vai funcionar? Vai Mas aí A função do termostato Que é Impedir que a Que a fusão Pegue fogo Sobreaqueça Demais Se o termisto falhar Ele vai abrir Com a temperatura muito alta Então Ele tá aqui pra isso Pra proteção Da sua máquina Da sua rede Do seu fusor Tá? De tudo, ó Perfeito? E voltar agora pro lugar, tá? Aproveita Que já custa aqui fora Já faz um trampo certinho também, ó Tira o termisto fora Só pra limpar rapidinho Aproveitar que vocês já estão Já tá com a máquina Dessa forma Aqui é bom Uma fendinha Pra poder puxar Esses caras pra fora Aqui, tá vendo? Mas já foi Pra vocês verem Onde que o mip Terminou isso aí Não é difícil não, tá? Aqui você faz Dessa forma que eu tô fazendo Desmonta ele Tira pra fora Ó Tá zerado, tá vendo? Vai ser sujo Você passar a mão aqui Mesmo um paninho Bem tranquilo, tá? Tá zerado, novinho Essa máquina abriu Não sei por que motivo Ela abriu do mostrato Que estranho Tá zerado a fusão Nova, nova, nova Variação também de realidade Que faz isso também, pessoal, tá? Porque a fusão Alimenta ela direto É uma PSU, né? Que é a Power Supply Unit Né? Que é a placa fonte Pra cima, tá? Olhando pra outra Não põe pressão Voltar a parafusar E o trampo Tá quase pronto aqui já, tá? Aí eu vou ensinar Na máquina Como resetar Tá, pessoal? Passo a passo aí Na prática Com a máquina Com o defeito Vocês viram aí, né? Pessoal Chame seu técnico Tá, se for caso Tá, o YouTube aqui É pra dar uma mão Pra vocês também Porque ela é só Quem mora muito longe Mas o certo É o técnico Avaliar seu equipamento Antes disso, tá, pessoal? Valorize o profissional Sempre Sempre, tá? Da área Vou colocar de volta Aqui a nossa Base de limpeza Aqui da fusãozinha Do rolo de pressão Tanto pras copiadoras Também dá, tá? A MP3300 A MP3401 A fusão é idêntica Inclusive dá pra até Colocar a mesma fusão, tá? Depois eu faço um trabalho Pra vocês de mostrar Como é que faz Pra alterar a fusão De uma pra outra É só um jump Que a gente troca aí E a carcaça, tá? Esse vídeo tem que deixar Muito like, hein? Muito like, pessoal Agradeço a você Vitor Amaro Mais uma vez Pelo auxílio da câmera aí Na edição também Dos vídeos Aí no nosso canal Nosso suporte Da Prime aqui, pessoal Feito isso Eu vou Começar a remontar Minha fusão Aqui que é o macete Eu vou levar ela assim Vai entrar aqui embaixo Esse cara Plástico Entrou Vou levantar essa guia também Não esquece Foi sozinho praticamente Parafuso Deixa o like, galera Se inscreve aí Compartilha no canal Pessoal Dá uma força Pra gente crescer aí 4 mil inscritos Quase chegando a 4 mil inscritos Pessoal Vamos lá 4K Quem imaginava Aqui também Vou encaixar aqui em cima Não tem muito segredo Aqui só tem a posição Aqui só tem a posição Esse daqui O desenho Tá pra cima mesmo Só a posição Pra gente poder Colocar embaixo Não dá Travada Beleza? Vai dar um Estralinho Que ele encaixou Vamos voltar agora Pra máquina Aqui na máquina O processo de reset Pessoal Vamos ter que a fusão Aqui montada Vou colocar na minha máquina A minha fozinha Coloridinha Vou travar aqui Os contatos também Agora vou entrar Mando o técnico Como é que eu faço isso? Vou segurar Pra cima e pra baixo Por uns 4, 5 segundos Solto Vou apertar o ok Mando o técnico Aqui vai aparecer Service e engine Tá? Eu vou no engine Vou aqui no 5 Vou dar um ok 810 E dá um ok também SCR7 Vai aparecer assim 5, 810, 001 Fuzing SCR7 Vou dar um ok E vou executar Feito isso Vou reiniciar minha máquina Tá encerrando Já desligou Máquina aguarde aí Tá? Tá? Aguarde Porque ela vai aquecer Ela tem um tempo De aquecimento Pra começar a Deixar a máquina Ok Ela é in-wage Pronto Aguardar um pouco Deu pronto Menu Vou tirar o teste Pra gente ver Só passando página aqui Vou colocar aqui O teste do peixinho Demo de cor Acabou a folha aqui Vou dar volta Só lá Acesse a folha de volta Pronto Prontinho Teste feito Deixa o like Compartilha Se inscreve Máquina Ok Máquina 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 Máquina